Minhas senhoras e meus senhores, por Sra. Europa e por este decreto real, mantemos a tradição. A religiosidade dos assurianos expressa-se nas suas festas, que mantém a devoção e o plurio do passado. Este ano, as nossas festas, as festas da Agualva e da Senhora de Guadalupe, homenageiam os Bordados. Os Bordados estão entre as artes mais nobres e dignas de apreço e o seu nome anda ligado à história das civilizações. A arte dos Bordados tem sido sempre preferida pelas sociedades camponesas de todos os países da velha Europa. Se os Bordados erudidos, criados pelos artistas e executados pelos especialistas, deslumbram pela beleza das suas combinações, complexidade das suas técnicas e perfeição com que são executados, os Bordados populares encantam pela sua ingenuidade e graça espontânea. As flores são, desde sempre, um dos motivos mais mudados. Em composições geométricas, nas bordas dos lenços alfáceis, em lençóis, pulsos e toalhas. Nas mãos das mulheres aconchegadas, despertam a simulência de o serão, nos suaves desvelos de uma manta, risões quadradinhos de coração. Abertos e fechados, alternados e coloridos, ao gosto de quem os fabricou. Quantas vezes apontaram o defeito de a vida ser um quadrado imperfeito, a creme e a branco e a muito gosto. Só as mulheres conhecem o segredo destas flores, nascidas de um moveu do tamanho do tempo, como o segredo da espera do enxofal, que um dia cobrirá de alegria dois corações aquecidos na barra de um lençol bordado. A água alva, da clareza e pureza das suas águas, é a maior freguesia da Ilha Terceira. No verão, em agosto, tenho sempre a sensação de ter uma segunda natureza, de ser e estar na água alva, onde as flores bordam os beirais, como o tiar que tece os fios em tons de festa. Hoje decreto a cradição. Hoje inauguro as festas da água alva, da Senhora de Guadalupe. Hoje temos a sorte de ter a nossa festa, mas preocupa-me o futuro. O trabalho exaustivo desta e das antigas comissões das nossas festas não deve ser motivo para se desistir e de se deixar passar a tradição. Agradeço à Comissão de Festas 2007 pela coragem, trabalho e amor a esta freguesia. Agradeço pelo cansaço, pelas desilusões, pelas noites sem dormir e pela perseverança. Por tudo isso, hoje temos luz bordada na iluminação, foguetes que bordam os céus, polsas como franjas bordadas do casario, massa sovada e alcatra na borda, um baladar.